Colegas advogados e advogadas, na próxima terça, dia 11, comemoraremos o Dia do Advogado. Este 2020 vem sendo crucial para a nossa classe. A crise sanitária mundial virou um grande desafio para o advogado e toda a sociedade. Mas nas dificuldades aprendemos e cada vez mais se evidencia que a figura do advogado é essencial. Esse será um ano para a história da humanidade e principalmente para a advocacia, que se adapta, se refaz, se reinventa, assim como o mundo. Dia 11, colegas, é o nosso dia e estamos de parabéns por nossa perseverança em nosso ofício, que está na nossa carta magna. O advogado é indispensável à administração da justiça. Quero aproveitar para agradecer também a todos os demais poderes, funcionários públicos e cidadãos que, juntos com o AB Santos, acreditam num mundo mais justo e melhor. Parabéns mais uma vez a toda a advocacia. Meu muito obrigado.